O que é isso? Abra a cama, tu levanta, sim, sim, é, mano Abra a cama, tu levanta, sim, é, mano Vou fazer, Maga Eu mandei tu fazer Pronto Minha garrafinha de água tá aí, tá? Minha garrafinha de água tá aí Agora tenho que fazer isso aqui, minha subir isso aqui, isso aqui, subir, subir, subir A gente tem que fazer isso aqui Tá, não sei o time Tô, 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 tô Tchau 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 Com o pé mesmo, é? É, com o pé mesmo. Vem logo pela fé. 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 Vem logo pela fé.